Falta putaria, é tapa na cara que ela gosta, puxão de cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca É tapa na cara que ela gosta, puxão de cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca Eu dei um papo no vidinho, ela arranha nas minhas costas Eu dei um papo no vidinho, eu desci mais um pouquinho com a língua fiz o que ela gosta É tapa na cara que ela gosta, puxão de cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca Ela só vai reclamar depois que tira a piroca Eu desci mais um pouquinho com a língua, fiz o que ela gosta Tipo ginecologista de boceta, nós entendemos É tapar na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca É tapar na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca É tapar na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca É tapar na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca Eu dei um papo no ouvintim, ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouquinho com a língua, fiz o que ela gosta É tapar na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca É tapar na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca É tapar na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca Eu desci mais um pouquinho com a língua, fiz o que ela gosta Tipo ginecologista de boceta, nós entende É tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca É tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a piroca Tira a piroca